Fala galera do YouTube, tudo certo com vocês, aqui é o Jardock, mais uma vez em Devil May Cry 5, para continuar a nossa série meus consagrados, no modo Dante deve morrer, eu peço perdão antes de tudo, eu pretendia fazer uma live ontem, a tarde, às 4 da tarde, até umas 6, 6 e meia por aí, a gente adiantando um pouco o processo da série, só que um inconveniente me deixou muito puto, foi a porcaria da minha internet, a porcaria da minha internet não estava pegando e eu fiquei tão puto que resolvi nem gravar o episódio, era para ter sido o episódio dos movimentos do Dante na sexta-feira, todos os movimentos do Dante, aí ia sair, ia ter a live no sábado e hoje ia ter mais um episódio da série, mas, todavia sempre é entretanto, então vamos continuar, missão 4 V, simbora lá, Nero e V separaram-se para encontrar caminhos diferentes até Clifoth, a árvore demoníaca, Nero encontrou um demônio letal com poderes de controlar a luz, ao derrotá-lo descobriu que dentro dele estava Lady, teria ela mais informações sobre o outro contra o rei demoníaco? e qual o verdadeiro objetivo de ver, estava jogando, eu estava jogando o Rodofredo, hoje, cheguei até onde a gente pega as lâminas do carro de volta, vamo ver. So V, você acha que esse garoto pode matar o Urazin? Uma só pode esperar, mas para agora, nós temos um mais pressão mais pressão. Fico impressionado como esses jogos são bonitos, velho, puta la merda, foda. Com a cor normal ou a cor ex do V? Eu não usei, eu não usei, vou pegar a cor normal, vamo? Dicas. O eletrizante talento confirmação do grifo dura muito tempo, permitindo que ele acumule ainda mais ataques nesse tempo. Yeah! Confirmação! Uhuuu! Yeah! Eletrizante! Vambora! Morte a Dante! Dante must do time! No ar, pressione o X em contato com o inimigo para pular apoiando-se nele. Quando a luta esquentar, fique frio e tente ter estilo. Vê não ter forças para eliminar os demônios sozinho. Porém, suas mascotes nemoníacas causam dano e, quando o inimigo estiver quase morto, vedo ao golpe final. Fique longe dos inimigos é o momento de acabar com eles. Yeah! Tá bom, 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 tá bom. Vambora! 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 Vem lá, vem sleio! Vem dia! Blast stage! É um lugar! Uh! Sua! Fila da mãe! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Amanhã, amanhã. Shadow! Helena Lens Lane! Shadow, Shadow! Obrigado! Tomei o Lerdo hoje, tá galera? Meri, eu tô jogando o Denys assim coisa. Isso é desprezoável. Não, não. Deja escapar. Escolhe a todos. Não. 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 Vamos. Respeita-me. Não! Respeita-me. Despeita-me. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É caçarola Mas é ruim de controlar em um skate em V Agora eu sei Exatamente como andar de skate Vou recomeçar Só não sei se ele ta no Dante e minha cidade igual eu Poder andar de skate Porque eu me lembro de tudo irmão Agora vem os pirobate Os morceguinho Do amor e da discórdia E o Pirobate, olha lá É Literalmente Vamos lá, Grifo Vamos lá, Shadow Pula Tremio Tremio Bloodstained Healthbund Shadow Tum,um,um Tremio Tremio Bloodstained Healthbund Oh Uh! 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 Caralho! Uh! Uh! Isso é incrível! Não vou ter a mão para você! Gauge! Qualquer coisa que é preciso. Eu tenho que continuar! Isso, me ajudei Crisanko Foi Tomei o Ler 2, tá, galera? De novo não Uh Isso ainda não Uora, 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 uora Vamos, libera, 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 libera a passagem, libera a passagem Uora, 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 uora Uora Boa Mas aí, galera, amanhã vai sair a DLC do Blue Palace E junto dela provavelmente vai vir o Virgil O que vocês estão achando disso, hein? Alá, 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 alá Oh, é meu turno agora Igual que eu buguei a barra de Devil Trigger, né? Maneirão Ua 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 Rest in Peace! Perdão! Perdão! Salvador! Bloodstained! Hellsberg! Shadow! Uauuuu! S-S-S! TEST! The end is now. Cadê o Shadow? O caralho Ah se fudeu Chamei o filho da puta Esse é o principal problema do gameplay do V A ver se essa porra Não saiu como devia Enfim Isso embora Ok Pegar mais orbinha Opa Vou comprar a dancinha do V Aí vai sair o vídeo de todos os movimentos do menino V V-Tail Joga lindo hein Urra que barulho Tem bagulho pra cá se não me engano Deixa eu dar uma olhada Não tem não Se tem já peguei Se não tem tanto faz Passando pelas raízes Skate Tá jogo Eu sei Ó a ceninha Ó a ceninha Porra ver Corre moleque Nigerunda É rapaz Eu não vou permitir ele ganhar mais poder Mais poder Corre 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 É o Yuri, tá ligado? Você faz me largar. Eu ganho a live do Bloody Palace, porque eu só jogo no final de semana, então que mapeana, só dia 6 que eu vou poder jogar. Soda. Engajado. Se você tem que me perguntar, é muito tarde. É o time do Minha Dream. Você é o Harry Surpresso! Salvador! Bloodstained! Hell is born! Shadow! Heaven in a landslide! Salvador! Bloodstained! Hell is born! É um viado não. Vamos! Oh, Suza! Ih, aproveite o ódio do desespero! Uh! Uh, 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 uh! Uh! Nossa, ele vai tomar em uma tapa do... Como ainda não? O que vem? É! Uh, caralho! Saque ele aí, pô! Uh! Uuuululululului! Pau! Dalíatrans Oh, louco! Não, essa merece Uma foto Faço pose pra foto Ó Massa Ó Insano Ótimo 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 Sim, sim Vamos cortar esse suprimento Ó Ali em cima fica tipo O Orbe Azul Da fase Essa fase que tem um Ou dois Orbes Azul Não lembro de cabeça Claro, isso vai contar A Missão Secreta Oh, oh É minha turnê U U U U U U U Vá! Vá! Um grande abraço! Que bom! Você é o que eu sou. Você é o que você quer jogar. Eu posso te ajudar. Eu quero você! Que beleza, todo mundo! Filho de uma rapariga! Filho de uma rapariga! Filho de uma rapariga! Filho de uma rapariga! Olha só, rapaz! Cortei caminho! Não sei disso, não. Mas eu vou tentar! Filho de uma rapariga! Filho de uma rapariga! Filho de uma rapariga! Fudeu, cara. Mira nele que eu vou jogar. Fudeu, cara. Fudeu, cara. Fudeu, cara. Fudeu, cara. Fudeu, cara. Para o universo. Vamos virar para a vida. Vamos, cara. Aqui tem confronto também ali. Vamos só usar o filhotinho aqui e tal. O filhote de U-Hog. Nossa, é louco. V-aéreo. Pega aqui, direitinho. Aqui fica uma missão secreta. Tá vendo? E eu não vou fazer ela. Tá vendo? Vai passar aqui, não? Puxa. Ah. Uh. Achei! Vem cá! Você não sobe tão forte! Apenas se tivesse perdido. Calma aí que eu tô ficando emジョdh一起 pra não concentrar. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Vamos embora, vamos embora, vamos embora cops Inventilating the doubt helen on the edge Slap on something too Devils on the round Agree, my fear Marriam in touch Porra! Ai tu brinca! Act for your life! Caraca! Helisburne! Shadow! No final! Helisburne! Shadow! Cadê? Caralho, achei que eu estou fazendo Filho da Mãe! Vai ver! Vamos ver! Aí que está de brincadeira Vai! Foda esse Helisburne aí É! Maravilha! Dele! Porra! Vamos ver! Vai! Ataca no filho! Calma aí! Esse viado é difícil, cara! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Vai! Boa! Finalmente! Uh! 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 Que corno! Crisuncon! Porra, demorou cara! É... É soda bicho! É soda! Oh... Normalmente eu não chamo, mas eu vou chamar pra vocês virem até de cima. Vem me conhece, eu estou lá. Sim, 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 mantém as pantas. Eu já vejo você. Estou lá. Um... 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 Vambora! 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 V... Ele não pode deixar o clivebot. Um... 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 Ah legal, vai se fuder Oh 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 Filho da puta Que isso, cara? Vai se ferrar, velho Vamos ver Mano, acho que o chat é retardado Legal, ele matou os dois, vai tomar no rabo Cora 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 Ah, que se fuder. Ah, valeu. Palhaçada. Otário. Vamos. Vamos. Ah, que tão difícil. Porra, acerta um. Boa. Foi. Vamos tirar uma foto. Ficou meio estranho, mas... Peraí. Agora sim. Jesus Cristo. Morreu. Assim também tá bom, ó. Tinha uma fotinha. Bonito, né? Bonito, né? A cena. É. 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 Onde você está indo? Você está fugindo? Isso... Não é um bom signo. Eu tenho medo, então. Isso é um pouco mais do que eu posso pegar agora. É. 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 Beleza! Ó. É. É. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês em mais esse episódio de Diabo Shot in Maio, Get off, Get off a Colt next time. É, vou ter que refazer algumas coisas aqui e tal, vamos ver mais uma próxima cutscene, os demônios sob o comando de V derrotam sem problemas o grande demônio que parasitava as raízes de Clifoth, mata a chegada de um monstro colossal com um ataque com um tanque destrói o caminho a seguir, jogando o Veno Subterrâneo. Vamos lá, próxima cena. Nós estamos vivos, nós conseguimos. É o nosso sorteio de V, vamos encontrar um jogo de cartas. As raízes de Clifoth, eles estão em todo lugar. Bem, nós estamos no fundo. Então eu acho que nós temos algumas coisas para fazer. E eu sem minhas guardas de guardas. Mais uma vez, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o gostei aí embaixo. É muito, mas muito importante saber que vocês estão apoiando a série. Desculpa por não ter feito o live sábado. Era pra ter saído, mas não saiu. Mas, internet ruim, não acontece. Até a próxima, galera. Mano, eu já ouvi mais um vídeo. Valeu! Tchau! E aí, meu amigo. Tchau! Tchau, tchau.